O edital, essa oportunidade, ela viabiliza várias regiões e produtores a hoje estar certificando, valorizando o seu produto através desse recurso. E para conseguir que uma indicação geográfica aconteça, que aquele produto vinculado àquela região seja certificado, você precisa de um recurso, de uma demanda de tempo, de parceiros para que isso aconteça. Então, quando acontece um edital que viabiliza isso, facilita que hoje a gente tenha mais produtos no mercado certificados com uma procedência dessa origem, uma qualidade e também a valorização do produtor. O FAPERG resolveu fazer um edital de indicações geográficas porque é notório que o Rio de Janeiro tem uma baixa produtividade no campo e no interior de modo geral. Então, um edital como esse, nessa temática, ele agrega valor aos produtos que são normalmente produzidos no campo, nas áreas rurais. A indicação geográfica, basicamente, é um reconhecimento de uma atividade que tem uma tradição. A tradição, tanto a tradição do saber fazer do dia a dia, como a tradição do terroir, quer dizer, um ambiente, uma característica que o ambiente dá a um determinado produto. Nós temos dois tipos de indicações geográficas. A indicação de procedência e a denominação de origem. Na indicação de procedência, o que dá identidade para os produtos e processos são as características da população, daquelas pessoas que estão envolvidas naquela produção. Como exemplo, a gente tem as cachaças de Paraty, centenárias, mostrando que aquela organização, daquela maneira de fazer as cachaças, deu uma característica principal, diferente, para as cachaças de Paraty. E na denominação de origem, a gente tem as características organizacionais, mas principalmente, fundamentalmente, as características físicas, geográficas e de clima daquela região. Então, como exemplo, a gente tem as laranjas de Itanguá, que foram consideradas as melhores laranjas do mundo, por serem mais doces, por causa do sol arenoso daquela região. E ainda a gente tem um outro marco nessa certificação, que foi a centésima certificação de indicação geográfica do país. Pela história toda que o Rio de Janeiro tem, que foi a capital do país, a gente tem um monte de exemplos de tradição na produção de uma série de produtos. Tanto para indicações de procedência, como para denominações de origem. E é isso que eu acho que é fundamental para esse processo de indicação geográfica, se desenvolver aqui. A indicação geográfica, ela permeia vários setores da economia fluminense. Como, por exemplo, a agricultura, através desses produtos como café, cachaça e a laranja. E também no turismo e na economia criativa. Entre 2019 e 2020, o Sebra Rio fez vários diagnósticos, identificou vários produtores como arroz, anã de Porto Marinho. A gente tem o palmito do Vale do Mambucaba, na região de Angra dos Reis. A gente tem o café da região cirrano, o café da região noroeste, o chuvisco de campos. Então foram identificados mais ou menos uns 20 produtos possíveis hoje, se beneficiados de um edital. A importância da indicação geográfica para o estado do Rio é, acima de tudo, agregar valor à marca. Mas tem um outro lado que fica meio invisibilizado, que é a geração de emprego, mas emprego sofisticado, sobretudo. Porque quando a gente cria uma indicação geográfica, seja uma indicação de procedência, seja uma denominação de origem, a gente está agregando valor àquele produto específico, àquele conjunto de produtores, mas a gente, para que esse produto alcance seu público final, a sua destinação final, a gente está gerando emprego de marketing, a gente está gerando emprego de administração de empresa, a gente está gerando emprego de logística, a gente está gerando emprego, sobretudo, às vezes, dependendo do caso de exportação, por exemplo, desse bem, desse serviço. Outro ponto positivo é o turismo. Tudo isso acaba atraindo o turista, o turista quer conhecer uma região diferente, um saber fazer diferente, tudo que aquela natureza pode trazer para ele como uma experiência. Hoje a gente traz um turismo de experiência, então com a certificação você ali vê a colheita, você vê de onde saiu aquele alimento, você vê ele sendo produzido depois, então tudo isso também, ele junta, ele traz a comunidade, traz o de fora, para aquela comunidade, cria um vínculo, então fortalece mais uma vez, cria mais uma vez aquela força do campo. As universidades têm um papel importantíssimo nesse processo, porque elas já interagem com as comunidades através de projetos de extensão, projetos de pesquisa, então as comunidades se sentem seguras com a universidade nesse processo para concorrer ao edital. A nossa expectativa é de que as indicações geográficas contribuam para a geração de empregos mais sofisticados no interior do Rio de Janeiro, sobretudo, trazendo novos empregos, novos negócios, novas possibilidades para um campo que produz muito pouco, contribui muito pouco ainda para o PIB do estado do Rio de Janeiro.